oi galera como que vai meu nome é russo eu tô no ramo de ervas faz um pouco tempo só que os negócios vão mal né cara perguntei para galera do morro que eu faço para vender ela faz um vídeo cara põe no YouTube cara vai lá que vai bombar o bagulho então beleza eu tô aqui pagando esse mico e decidi vou mostrar minha erva né cara para ver se vende que não tô ganhando porra nenhuma tipo vou começar mostrando que vocês podem fumar eu tenho aqui um potinho que te dá uma olhada que eu acho que é o potinho da menta cara é muito bom é bagulho fresco bem bom mesmo vou mostrar aqui para vocês é o potinho da menta muito bom deixa eu dar uma cheiradinha aqui puta cara esse aqui tá bom hein meu tá fresquinho levantou o potinho deixa eu ver eu vou guardar esse aqui já mostrei para você deixa eu ver eu mostrei o da menta né tem hortelã cara hortelã para vocês fumar cara isso aqui deixa eu gostinho bom na boca meu vocês vão curtir aqui para vocês ó hortelã nossa cara esse aqui tá mais forte tá bom esse aqui tá bom tá bom esse aqui tá tá cheirando bem deixa eu ver também tem mais umas coisinha aqui peraí eu te dá uma olhadinha aqui esse aqui tá pesado ah aqui ó esse aqui não vou nem falar para vocês o que é né vocês já devem ter pensado o que que é tá baratinho esse porta esse aqui ó pacotinho barato 5 mil você leva beleza te mostrar mais aqui para vocês tá aqui ó tem ótimo é erva de são joão pó ela de são joão erva mesmo eu vou dar mais uma olhadinha aqui se não tem mais nada não tem muita coisa sabe as coisinhas básicas agora o russo vai falar uma coisa para vocês sabe aquele quando você não levanta até com problema assim a mulher naquela hora assim que vai fazer não levanta mais eu tenho essa garrafinha milagrosa aqui ó vou chegar até mais perto para vocês verem como o material é bom tipo você não levanta mais né opa tá muito cansado aqui esse aqui é do bom levanta o véio ó tá baratinho em 750 garrafa composto sexual aqui ó ele até diz o que que é feito o bagulho pra vocês ficarem ó joinha que nem o véio aqui beleza é isso aí galera espero que vocês venham aqui na minha loja vocês vão ter que descobrir por conta própria porque eu não posso revelar né porque a polícia pode vir aqui me prender tipo eu tenho umas roscas ali também se vocês quiserem deixa eu mostrar as roscas pra vocês ó são roscas fresquinhas roscas tá não são roscas queimadas roscas frescas beleza galera e aí a a a a a a a a